Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elita, essa daqui é a Natália, a gente tá mais um dia de feira aqui no Moda Center, tá ok? Começando aí mais um vídeo aí para estar levando aí para os nossos parceiros aí do canal e você que chegou aí agora já deixa o seu like e qualquer coisa aí não se esqueça, você pode fazer um comentário aí que eu, a minha esposa vai poder estar respondendo vocês. E a gente acabou de conhecer uma empresa aí que vai ser parceira da gente, nosso canal, é a... Olha só meninos, agora eu quero apresentar para vocês a empresa Morilove, fica aqui no setor amarelo, DDD para contato 819-9773-9689, outro telefone também para contato, DDD 819-9873-9244. Agora vem comigo aqui e vamos ver onde é que eles estão localizados aqui no Moda Center e conhecer a mercadoria deles. Olha só, para localizar essa empresa é muito fácil, chega aqui no Moda Center, olha para cima, tem os endereços indicando as ruas e as cores do setor, esse daqui que é onde a gente tá, é o setor amarelo na rua J, você pega esse corredor aqui, olha só, vem aqui na íntegra, é muito fácil de vocês localizar ele, tá certo? Fica próximo ao banheiro feminino no setor amarelo, olha lá, tudo bem? Essa empresa ela tá há mais de 7 anos no mercado, ela trabalha com o segmento que é vestidos, e para você localizar, olha só, tem os endereços aqui, essa daqui é a rua J113, a gente vai lá na rua J, no número 102, confere? 102, se chegar lá vocês não vê, olha lá, 102, tá certo? E aqui, como eu falei, é muito fácil você chegar aqui e localizar, ela trabalha com esses vestidos aqui, olha só, e fica em próximo aqui, a loja é Empório, ou seja, você que vier aqui no nosso ponto físico, o nosso box é esse daqui, tá certo? Mostrando aqui para vocês a transparência, e para vocês localizar aqui é muito fácil, não tem como você errar, olha só, aqui é rua J, box 104, tá ok? Para você localizar o nosso ponto físico, e lembrando, né, que é tudo fabricação própria, olha só, o nome da empresa lá, Mori Love, tá certo? E aqui a gente trabalha com todo esse tipo de segmento aqui, olha só, deixa eu começar a mostrar aqui, os vestidos, são todas mercadorias, olha só, fabricação própria, É uma ótima mercadoria aí para você que quer começar a empreender, a ter sua independência financeira, né? Os vestidos aqui são um preço bem acessível, meninas, são vestidos aqui, olha só a partir de R$ 23,00 no atacado, o tradicional ele fica de R$ 23,00, tá certo? Ele listrado assim, olha só, o listrado fica de R$ 25,00 no atacado, listrado fica R$ 25,00 e o estampado fica de R$ 23,00 no atacado, tá ok? Aqui a gente trabalha com os tamanhos que vestem ele do tamanho do R$ 36,00 até o R$ 42,00, R$ 44,00 e também a gente trabalha com ele no tamanho plus size, tá certo? Ou seja, a gente trabalha com ele no tamanho plus size, olha só esse modelo aqui, olha só, o tecido que eles trabalham aqui, ele trabalha no tecido na malha crepe e no tecido viscolaicro, tá certo? Ou seja, é um dos melhores tecidos que vocês podem adquirir aí, tá certo? O listrado fica de R$ 25,00 no atacado, e o estampado, meninas, ficam apenas R$ 23,00 ele estampadinho, olha só, certo? São as mercadorias aí, várias opções aí pra você que quer começar a empreender nesse segmento, mostrar aqui um pouco pra vocês das peças que tá exposta aqui na data de hoje, tá ok? Agora, porém, né, quando você for ver esse vídeo aí, pode ser que já tenha acabado algumas peças, porque lembrando que aqui a gente é um centro atacadista, em 15, 15 dias a gente tá renovando o nosso estoque aí de mercadorias, tá ok? E aí não se preocupe, porque se acabar essas peças, a gente vai tá mandando pra vocês a coleção nova, tá certo? Da mercadoria que vai tá exposta no dia que vocês forem ver esse vídeo, e os valores é sempre esses aqui, entre R$ 23,00 no atacado e R$ 25,00. Faça o comércio senhora aqui, olha só, venha comprar aqui com a gente, tá certo? A gente mostra aqui na transparência, se você precisar de nota fiscal pra pessoa física ou jurídica, a gente emite também, e se você precisar, a gente via também, olha só, são mercadorias, via excursões que vêm ao Moda Center, via transportadora, a gente faz entrega também via correio, tá certo? O rapaz aí vai tá atendendo vocês aqui no nosso ponto físico, porém, se você, olha só, tá tirando a peça aqui do vestido, é muito difícil, de você vir comprar aqui no Moda Center, e um lojista, né, empresário, tirar a peça do manequim, aqui eu tô tendo a oportunidade de gravar aqui, que ele tirou realmente aqui a peça do manequim, tá certo? Entregou já a mulher aí, tá certo? Então a gente dá essa dica aí, da empresa Mori Love, tá deixando aqui mais uma vez o contato pra vocês, olha só. Anota aí, DDD 81-997-73-9689, o outro telefone também pra contato, DDD 81-998-73-9244, tá ok? Ele fica localizado aqui na Rua J, Box 102 ao 104, que eu mostrei aí no começo do vídeo, e esse fornecedor aqui, ele está há mais de sete anos no mercado, tá ok? Lá em cima, meninas, olha só, tem mais outras opções de vestido, tá ok? Ou seja, falem com a gente aí no nosso WhatsApp, que eu já deixei aí pra vocês, peço o catálogo que a gente vai tá enviando aí pra vocês, todo o nosso catálogo das peças disponíveis, que a gente tem em stock, pronto entrega pra vocês. Lembrando que a gente envia pra vocês, através das excursões que vêm no Moda Center, através do Parque das Feiras em Toritama, também a gente faz entrega lá. A gente também faz entrega via correio, se tá certo. A gente faz entrega também nas excursões, na transportadora, se você tiver alguma dúvida, aí nos vídeos também tem as excursões que fazem entrega aqui, a colheta, né, do expedido de vocês, envia aí pra todo o Brasil, tá ok? E se você também precisar de nota fiscal pra pessoa física ou jurídica, a gente emite também, tá certo? E também, as peças são aqui, olha só, a partir de R$ 23,00 no atacado, o vestido tradicional, o listrado fica de R$ 25,00 no atacado, o tecido são na malha crepe e no tecido viscolaitra, tá ok? Então aí faça seus pedidos, tá certo? Vocês vão estar comprando sua mercadoria com confiança, transparência. Esse fabricante aqui tá há mais de 7 anos no mercado, certo? Faça seus pedidos aí que a gente envia pra todo o Brasil, tá ok? E qualquer dúvida aí que você tenha, deixa aí nos comentários, que assim que eu puder, o meu esposo vai estar respondendo, tá ok? Olha esse daqui também, olha só, mercadoria muito linda. Lembrando que os tamanhos que a gente trabalha aqui, são tamanhos que vestem do tamanho do P ao tamanho que vestem do 36 até o 42, 44 e também a gente tem o tamanho plus size, tá certo? O tamanho plus size veste do 44 até o tamanho 50, 52, tá ok? Vai depender muito do tipo físico da pessoa, mas aí não se preocupe, viu? Seu mercadoria chega direitinho aí. Com certeza você não vai ficar sem vender essa mercadoria, porque é uma mercadoria, olha só, que fala por si só, uma mercadoria elegante, tá certo? Bem arrumada aí, viu? É tudo fabricação própria, olha só, tem um pacote aqui já pronto pra entregar nas excursões, viu? Faça seus pedidos aí que a gente envia pra todo o Brasil, tá certo? Vou finalizando por aqui, deixando o contato mais uma vez aí do fornecedor, do fabricante. Lembrando que vocês vão pegar aqui a mercadoria de vocês diretamente da fábrica, da indústria, tá certo? Telefone pra contato, anota aí, DDD 81 99773 9689. O outro telefone também pra contato, DDD 81 99873 9244, tá ok? E também abaixa aqui o nosso Instagram, é o arroba usemorilove, tá certo? Sigam a gente nas redes sociais, e você que chegou aí agora, dá uma pausada aí no vídeo, anota todas essas informações direitinho pra facilitar a comunicação aí, tá certo? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, ou entre em contato diretamente com o fabricante através desses números que eu já passei pra vocês, no cartão de visita, tá ok? E depois a gente vai mostrar as novidades quando chegar aqui nessa empresa, pra vocês estar conhecendo também, tá ok? Deixa já o like aí, e valeu pessoal, depois a gente grava outros vídeos aqui nessa empresa, tá ok? Espero poder ter ajudado vocês, valeu! Pessoal, aqui no Moda Centro, se chegar aqui, você pode alugar um carrinho no expressinho aqui, faz como essas meninas, aluga um carrinho, encha de mercadoria e venha se embora comprar aqui, tá ok? Lembrando também, né, que tem uns carroceiros aí pra ajudar vocês também, qualquer coisa, viu? Aqui é uma parte do momento do vídeo que eu mostro um pouco dos bastidores, se não faça que nem um rapaz aqui, olha, traga um carrinho, encha de mercadoria, já se embora vender com fé em Deus aí na sua cidade, as coisas não tá fácil, né, mas Deus vai ajudar, né, melhorar aí, viu? Olha só pessoal, faça que nem esse rapaz aqui, olha só, traga um carrinho, olha só. Qual é o seu nome, meu amigo? Cristiano. Doutor Cristiano aí, que cidade, que estado, Cristiano? Da Serra Espírito Santo. Serra do Espírito Santo, tá certo, faça como ele, venha comprar aqui no nosso Parque das Feiras. Cristiano, me diz uma coisa, é a primeira vez que você vem comprar aqui? Eu, é a primeira vez, mas minha esposa tem loja e a gente vem com, pelo menos umas duas, três vezes por ano, a gente vem aqui em Ternambuco. Aí, olha só, ele falou que sempre vem comprar, a esposa dele vem, agora ele teve a oportunidade de vir conhecer o nosso polo de confecções, tá certo? Faça como ele aí, Cristiano, mandando um abraço aí pra todo o pessoal do Espírito Santo aí, tá certo? Faça como ele, venha comprar aqui, empreender, tá certo? E você com certeza vai ter um bom resultado, tá ok? E ele deixando um like aí no nosso canal. É pessoal, e com isso aí a gente finaliza por hoje aqui, pra vocês aqui no Moda Center Santa Cruz. Hoje eu vim filmar com a minha esposa, Natália, né? Como é que foi o dia aí hoje, Natália? A primeira vez foi fraca, mas foi bem só do fundo. Foi, a gente produziu muito conteúdo aí pra vocês. Lembrando que os fornecedores que a gente deixa aí, vocês podem comprar com segurança, que a mercadoria chegar aí no seu endereço. Vai através de instituições como ali, olha só, aquele ônibus, atrás de mim tem um avanto, certo? Faça seus pedidos aí, que a gente manda pra todo o Brasil. E você que chegou aí, não se esquece de deixar o like, deixa um comentário aí, que depois a gente vai dar um... Inscreva no canal. Inscreva no canal. E depois a gente vai dar um joinha aí no comentário, tá ok? Assim que eu puder, eu e a minha esposa vai estar respondendo vocês, tá ok? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.